Não, não, eu vou no banheiro Eu vou no banheiro, tô apertada Eu tenho que fazer xixi Não posso ficar aí conversando Eu queria ver se dá pra pôr duas cadeiras aqui Ai meu Deus, uma barata Não precisa não Vem ver Não precisa não Aqui ó, vem ver Ah, não Uma cadeira ali E outra ali Tá bom Pra ver se dá pra tirar aquelas cadeiras de lá Tá bom Uma e eu dei um jeito nela lá Lá Você já viu lá como é que tá? Não Então vamos dar uma olhada Tá chovendo, vô Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo? Você não pode ir assim não Pega o guarda-chuva aí Você acha? Viu? Você acha? Pega o guarda-chuva lá Ou é essa sombrinha que ela quer? Pode ser Será que? Então tá bom Ó Tá bom Amanhã Tchau Tchau Tchau